Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus Que beijar pela última vez Os lábios teus Por favor, não chore senão Vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Digo eu que já não Vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante O que é que vou fazer? Tchau amor Tchau Tchau Tchau